Madrugada Vento bate no portão, faz brilho no meu coração, te chamo, te chamo, te chamo Fecho os olhos pra dormir, sonho com você aqui, me engano Dez minutos sem você, saudade me fez parecer um amor O meu corpo pereceu, pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol, eu vi você sobre o lençol Ficando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na pouco gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Continuo, continuo te amando Continuo, continuo, continuo Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na pouco gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim 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 Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Continuo, continuo, continuo Te amando